Bum, 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 Eu sou envergonhado Eu sou envergonhado Não perde, não perde ali Mas não, mas não posta minha cara Porque eu sou envergonhado Eu sou envergonhado E aí O Cris da Fonte do Funk E aí Cris Fonte do Funk Com ele não tem caô Pra mim tem o mais pica danada Os vídeos do Youtube É o pique, é o terror É o Cris Da Fonte do Funk Da Fonte do Funk Da Fonte do Funk Da Fonte do Funk